Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Lima e eu quero te fazer um convite muito especial. Eu acabei de lançar um aplicativo incrível de meditação e ele se chama Medite em Casa. Nele você vai encontrar centenas de meditações com qualidade premium de áudio. Ele está disponível tanto para celulares Android como para celulares iOS. Eu vou deixar os links aqui na descrição para que você possa baixar e conhecer o aplicativo, tá bom? Eu te aguardo lá. Olá. Meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Inicialmente, assuma uma postura estável, em que possa manter a sua coluna completamente alinhada. É importante que você respeite seus limites. Descanse seus braços e ombros. Repouse suas mãos sobre o seu colo com as palmas viradas para cima. Junte o dedo indicador e o dedo polegar da sua mão direita. Mantenha os outros dedos esticados e ao mesmo tempo relaxados. Faça o mesmo com a mão esquerda. Junte a ponta do dedo polegar e a ponta do dedo indicador. Relaxe os outros dedos e mantenha-os esticados. Inspire. E expire. Apenas pelo nariz. Sinta o ar. Tocando delicadamente. A ponta de suas narinas. Na sua próxima expiração, amorosamente, feche os olhos. A sua expiração consciente pode ser benéfica para manter-se presente no aqui e no agora. Que todas as suas preocupações e toda a ansiedade, independente do motivo, sejam dissolvidas perante o seu estado de presença. Espúrguem-as sem qualquer esforço. A cada nova expiração. Sinta-se mais leve e centrado à medida que se livra de tudo aquilo que tem se tornado pesado e desconfortável em sua vida. Absorva a energia revigorante desse novo dia. Conheça a si mesmo. Reconheça suas virtudes. E vá dissipando todas as sombras do desconhecido. Lembre-se sempre. Que talvez você não possa controlar as circunstâncias. Mas pode escolher amorosamente cada uma de suas reações. Sendo assim, dedique sua energia ao que pode ser transformado. Aceite o que não pode ser mudado. E sinta-se livre. Para escolher em qual direção caminhará a partir de agora. Completamente relaxado. Sinta-se mais forte. E ao mesmo tempo, emocionalmente mais flexível. Permita-se respirar. Permita-se respirar. Apreciando sua conexão com essa poderosa e pacífica energia. Que reside em você. Que sustenta sua estabilidade física e emocional. Seja grato. Seja grato. Seja grata. Pelo oxigênio. Que nutre. Que purifica e renova sua existência. Nesse lindo planeta. Relaxe sua testa. Ao expirar. Esse pequeno ponto entre suas sobrancelhas. E a partir daí. Todo o seu corpo. Sinta como se pequenas ondas. Pudessem se espalhar. Fluindo por todas as direções. Lhe proporcionando. Saudável bem-estar. Você está mais forte. A cada instante. Mais seguro. Mais receptivo. Deixe de lado todas as tensões inconscientes. Sinta seus olhos mais pesados. Assim como todo o seu corpo. Que os pensamentos que surgirem em sua mente. Sejam apenas pensamentos. E nesse momento. Não tenham qualquer influência sobre você. Seja uma testemunha. De tudo o que acontece ao seu redor. De tudo o que acontece. Dentro de si mesmo. Aprecie o momento. Como um viajante. Desfruta das paisagens. Que vão surgindo diante de seus olhos. Sinta-se mais forte. E mais seguro. Mais forte. E mais seguro. Sinta o restabelecimento. Sinta o restabelecimento. Da perfeita harmonia. De cada célula de seu ser. Respire. Movimente-se. Alongue-se. e apenas no seu tempo abra os olhos eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação amém Tchau, tchau.